Imagine você roubar um MiG-23 de Cuba e pousar em território americano. Senta que lá vem a história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje a gente vai contar a história de um cubano desertor pra lá de interessante e com plot twist. Por causa da influência latina, Miami tem um inglês com sotaque diferenciado. Isso é legal nas culturas e também no Cambly, afinal você pode escolher o sotaque do tutor para treinar o seu inglês. Tem um monte de pessoas latino-americanas na Flórida, não é? Tem um monte de pessoas latino-americanas mais. Tem um monte de pessoas da Venezuela que estão na Flórida agora. E você percebeu uma diferença no jeito que eles falam por causa dessa influência da América latino-americana? Oh, 100%. 2022 chegou e se você está botando na sua lista de metas, que é o ano de começar a estudar inglês, já vamos tirar o plano do papel agora. O inglês vai abrir várias portas, como conseguir um novo emprego, uma promoção no trabalho e se você um dia desertar e pousar nos Estados Unidos, já vai saber falar inglês. E também fazer aquela sua viagem dos sonhos, para te ajudar um descontão, 50% em todos os planos anuais. É isso mesmo, você vai estudar inglês o ano inteiro e pagar só seis meses. Isso que é começar o ano bem. Mas corre que essa promoção é só até o dia 14 de janeiro. O link está aí na descrição, use o cupom AVIÕES2022. O amor de Orestes Lorenzo pela aviação começou quando ele era um menino pequeno, lá nos primeiros anos da década de 60. Pouco antes do Natal, um tio de Orestes, que morava nos Estados Unidos, lhe deu um avião de brinquedo. Aquele presente simples transformou a vida do menino. A partir daí, sempre que alguém perguntava o que ele queria ser, ele respondia sempre. Quero ser piloto. Doutrinado pelo pai e pelo sistema educacional cubano, que já era depois da Revolução do Castro, Orestes, quando criança e depois como adolescente, abraçou os ideais do socialismo. As comemorações de Natal logo cessaram em Cuba. O Estado era o grande benfeitor e merecedor de adoração. E isso causava um incômodo na vida do garoto. À medida que crescia o dia a dia da vida na ilha e as lições aprendidas no início da idade adulta, iam acabando com aquelas ilusões transmitidas pela mídia e pelos governos cubanos e soviéticos. Assim que foi possível, ele ingressou na Força Aérea Revolucionária de Cuba, onde teve a chance de ser um piloto de caça. O seu treinamento foi realizado na antiga União Soviética, e em seus anos por lá, ele aprendeu a pilotar jatos militares. Primeiro pilotou o treinador tcheco Aero L-29 Delfim, e depois o caça-supersônico MiG-21. Orestes considerou que o conteúdo do treinamento em sala de aula na União Soviética era excelente, com três meses na escola básica durante a primavera e os voos iniciando no verão. O voo típico era inicialmente padronizado em torno da região local. Em seguida, aprenderam o voo em formação e depois as acrobacias. Em três anos de treinamento, Orestes registrou cerca de 130 horas no L-29 e 130 no MiG-21. Depois da formatura, voltou para Cuba agora como um aviador de combate treinado. O fato de ser um dos melhores pilotos cubanos o tornava candidato para operar as melhores aeronaves que haviam lá em Cuba, o que rendeu mais duas viagens de treinamento até a União Soviética, que além dos três anos passados em Moscou lá em 1980, o deixaram ainda mais perto da decepção. O padrão de vida em Moscou era péssimo. As condições sanitárias e de vida dos cidadãos comuns eram terríveis. O alcoolismo, a prostituição e o racismo eram bem presentes. Em 1986, ele retornou à União Soviética para estudar no Marshall Gregory Zhukov World College. Depois disso, o descontentamento acumulado, a desilusão e a sua esposa, que era Maria Victoria Rojas, apelidada de Vicky, estimularam Orestes a entrar em ação. Ele sabia que não era possível mudar Cuba e a sua mulher disse a ele, você tem que sair daqui. Orestes entendeu que a sua esposa estava certa. Não podia continuar a contar aos soldados as mentiras divulgadas pelo governo e pela mídia, bem como também não queria que seus filhos tivessem uma vida de doutrinação assim como ele. Em março de 1991, o então major Orestes Lorenzo faria o seu primeiro voo solo em um caça supersônico de geometria variável MiG-23, peridado de Flogger aqui no ocidente. Durante a confecção do plano de voo, ele efetuou simultaneamente o seu plano de deserção. Orestes tinha um medo mortal de que, de alguma forma, alguém descobrisse as suas intenções. Mesmo enquanto esperava na cabine pela liberação da decolagem, ele tremia de nervosismo. Finalmente, depois de esperar que outros MiGs pousassem com a liberação da torre, ligou a pós-combustão do MiG-23 e correu pela pista. Ele decolou no avião que tinha matrícula 722 normalmente, apontou o nariz de seu MiG para o norte e, em seguida, deu um violento mergulho. Na fuga para o norte, Lorenzo arriscou tudo. Ele pilotava aquele que era o, então, mais moderno e poderoso caça-bombardeiro cubano, símbolo de poder aéreo soviético e da ajuda que a União Soviética deu ao regime de Fidel Castro, voando a 3 metros de altura sobre as ondas para não ser detectado pelos radares cubanos e americanos. Os Estados Unidos estavam a apenas 150 quilômetros de distância e, em pouco mais de 10 minutos, o MiG de Lorenzo sobrevoava a base naval de Boca Chica, em Florida, Keys. Por causa dos canais de rádio predefinidos em seu avião e que eram fixos, o Orestes não conseguia se comunicar com os controladores da Naval Air Station de Key West. Aí ele teve que se comunicar visualmente quais que eram as intenções e que não eram agressivas. Então, o Orestes teve o cuidado de não voar ao norte de Key West por medo de se tornar um alvo. Ele, então, abaixou os flaps do avião, abriu as asas, acionou os freios aerodinâmicos e baixou o trem de pouso da aeronave, voando o mais lentamente possível a cerca de 1.000 a 2.000 pés, que dá em uns 600 metros de altitude, e inclinou-se para a esquerda sobre a base, onde fez três passagens baixas sobre a pista, o tempo todo balançando as asas do caça na tentativa de indicar que a intenção dele não era agressiva. Na quarta tentativa, ele pousou, era 11h20 da manhã, acionou o paraquedas de parada do avião e entrou em uma pista de taxiamento. Não percebendo nenhuma resposta, ele colocou o motor Kachaturov R35 em marcha lenta e começou a se perguntar Será que eu pousei no lugar certo? Ele estava em uma base americana, nervoso e impacientemente sentado dentro de um MiG-23, com um paraquedas pendurado atrás, não estava familiarizado com os procedimentos americanos e durante anos ouviu dizer que eles eram bárbaros, corruptos e violentos. Finalmente, um veículo com uma luz giratória amarela se aproximou e parou ao lado do avião. Orestes taxiou atrás do veículo até um pátio e, quando recebeu um sinal do motorista, desligou o motor do MiG-23. Um carro vermelho com dois homens da marinha dos Estados Unidos parou ao lado dele. Um dos ocupantes era um sargento hispânico e Orestes imaginou que ele fosse o tradutor do outro ocupante, que obviamente era um oficial. Sem saber o que esperar, ele abriu o canopi e saltou em solo americano e... posição de sentido. Orestes não sabia inglês ainda, porque ele não tinha feito Cambly na época em que desertou, e disse em espanhol as palavras que pronunciou nervosamente pela primeira vez em solo americano. Meu nome é Orestes Lorenzo, major da Fuerza Aérea Cubana, e peço proteção às autoridades deste país por razões políticas. O americano mais jovem traduziu para o inglês, ao comandante da base, o que o piloto que estava em posição de sentido à sua frente tinha dito. O comandante da base abriu um sorriso desse tamanho, estendeu a mão em saudação e exclamou, Bem-vindo aos Estados Unidos. Pô, o cara tinha acabado de ganhar o Big 23, né? Nos dias que se seguiram, encheram-no de perguntas, e quando as autoridades militares americanas se convenceram de que ele não era um espião vestido de desertor, deram-lhe a condição de refugiado político. Orestes se estabeleceu em um apartamento em Alexandria, na Virgínia, e achou a liberdade bem legal depois de ter vivido sob os governos socialistas. Só que os seus pensamentos estavam constantemente com sua esposa Vicky e os dois filhos. Em Cuba, Vicky recebeu ofertas de uma nova casa e carro. Isso era um luxo para a grande maioria dos cubanos. As autoridades até ordenaram que um telefone fosse instalado na casa de Vicky. Tudo o que o governo exigiu em troca de melhores moradias e do automóvel foi que Vicky denunciasse Orestes como um traidor da pátria. Ela se recusou veementemente a condenar o marido. Parte da família de Orestes já estava lá nos Estados Unidos, e amigos acabaram ajudando ele a manter-se na América. Lá em Havana, ele se tornou um inimigo indesejável. Ele não era apenas um simples desertor. Não apenas havia colocado um mig soviético nas mãos dos americanos, mas também negava o socialismo em geral e o cubano em particular. O antes herói de guerra iniciou uma forte campanha para resgatar a sua esposa, Maria Victoria, que era Vicky, que estava então com 34 anos, e os seus dois filhos, o Reynel de 11 e o Alejandro de 6. Só que para Fidel Castro, eles eram parentes de um desertor que tinham feito o regime de bobo, e, portanto, eram tão amaldiçoados em Cuba quanto o próprio desertor. Eles não foram autorizados a sair do país, embora tivessem visto de entrada nos Estados Unidos. Lourenço, então, deu início a uma campanha internacional apoiada pela Fundação Anticastro Valadares de Miami, onde teve a amizade e o apoio de sua proprietária, Cristina Riaga. Ele conversou com grande parte dos congressistas e senadores republicanos e democratas, que apoiaram seu pedido, mas pouco podiam fazer. Pediu ajuda até a viúva de Martin Luther King, e até conseguiu fazer com que o presidente George W. Bush pedisse a Fidel Castro em um discurso que permitisse a reunificação da família Lorenzo. Sem sucesso. Uma tarde, um coronel da contraespionagem cubano enviou para a esposa de Lorenzo uma mensagem textual de Raul Castro, que era o comandante em chefe das Forças Armadas Cubanas, dizendo, O ministro diz que se Lorenzo teve coragem de pegar um avião, ele também deveria ter coragem para vir buscá-la aqui em solo cubano. Uau! Meteram essa, manhã! Em 1992, Lorenzo apelou para a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, com sede em Genebra. E em julho daquele ano, quando Fidel Castro viajou para Madrid para participar da segunda cúpula ibero-americana, ele se acorrentou no famoso Parque del Retiro de Madrid e iniciou uma greve de fome que durou oito dias. Lá ele foi visitado pelo presidente chileno Patricio Ayurin e a rainha Sofia da Espanha, que pediram por Lorenzo a Fidel Castro e não tiveram resposta. Em Moscou, o drama familiar chegou até mesmo ao gabinete do ex-primeiro-ministro da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, que também intercedeu por Lorenzo e recebeu silêncio em resposta lá de Fidel Castro. Em Havana, eles odiavam Gorbachev. A União Soviética não existia mais desde dezembro de 1991 e antes de sua queda, o líder soviético ordenou a retirada dos 7 mil soldados que serviam lá em Cuba. Perdido por perdido, Lorenzo tentou uma última jogada. Ele publicou uma carta aberta a Fidel Castro no Wall Street Journal e se ofereceu para viajar a Cuba e ser julgado se sua esposa e filhos fossem autorizados a viajar para os Estados Unidos. A resposta de Cuba também não veio. Orestes, então, resolveu aceitar o desafio de Raul Castro e resolver o problema com as próprias mãos. Primeiro, estudou para ser piloto, porque ele conhecia muito bem os aviões russos, mas não conhecia os aviões americanos. Não que fosse difícil para ele aprender, mas ele teve que fazer um exame para tirar as licenças lá. E dessa forma, ele conseguiu a licença de piloto do FAA em um aeroporto de Lisburg, na Virgínia. Em 13 de dezembro de 1992, foi aprovado em seu voo de exame prático Single Engine Landing em um Cessna 172. Um grupo anti-Castro financiou os 30 mil dólares para a compra de um avião Cessna 310F em condições de voo. O registro era November 5819 X-Ray. Um velho bimotor de seis lugares, construído em 1961. Até era um bom avião, mas era um calhambéque com asas quando a gente compara com o MiG-23, né? O vendedor perguntou se Orestes queria saber sobre os problemas que o avião tinha, mas ele respondeu que não, porque saber dos problemas aumentaria ainda as preocupações dele. Vamos concordar que isso até fazia sentido. Em seguida, ele traçou um plano no estilo militar de fuga, minuto a minuto, no qual nada poderia falhar. E tinha tudo pra falhar. Sendo piloto de caça, ele estava intimamente familiarizado com as defesas aéreas cubanas. Como auxílio visual, ele desenhou semicírculos em um mapa. Semicírculos vermelhos marcavam os setores cobertos pelos mísseis superfície ar. Um corredor amarelo marcava uma área cega para o radar devido ao terreno. E uma linha verde, perto do paralelo 24, indicava o limite do alcance do radar cubano. Além disso, Orestes conhecia os procedimentos de comando e controle cubanos. Isso era de extrema importância, porque ele sabia que nenhum míssil poderia ser lançado sem a permissão pessoal do Fidel Castro. E a razão pra isso é que Castro não queria ser abatido por engano quando pudesse estar a bordo de um avião. Ele também poderia ser detectado pelo radar, mas pra evitar, iria voar baixo e na área que era cega para o radar de solo. A verdadeira ameaça eram os MIGs que ele esperava que não estivessem voando naquele momento. Orestes contou com o fato de que assim como acontecia com os soviéticos, no sistema cubano, os caças dependiam de autorização em solo. Os pilotos não fazem nada que não seja iniciado por ordens. Ele tinha uma outra grande preocupação final que era válida. Voar baixo e por condições de voos visuais, o clima é essencial, tem que estar bom. E também isso estava fora do controle dele. Se o dia fosse chuvoso ou com baixa visibilidade, o plano ia ter que ser cancelado. A conclusão de Orestes, depois de todos os cálculos e estimativas, foi que o resgate era improvável. Mas era possível. Será que deu certo? Seguiram-se reuniões clandestinas e telefonemas. Orestes conseguiu mandar uma nota que continha instruções e detalhes de fuga planejada para Vick, por meio de sua irmã, Virginia, que servia como mensageira. Vick leu a nota muitas vezes e depois... queimou. No sábado, 19 de dezembro de 1992, por volta das 5 da tarde, Lorenzo iria decolar em seu Cessna em um pequeno aeroclube em Marathon Key, bem ao sul da Flórida e no meio do oceano, para reduzir as distâncias. Era um belo dia e o tempo não seria um problema. Ele disse para um amigo que se não voltasse em 1 hora e 40 minutos, no máximo 2 horas, deveria ser considerado como morto. Ele ligou os motores, desligou o rádio e decolou e rumou para o sul, voando a 3 metros da água, para evitar novamente os radares, só que desta vez os radares cubanos. E sem saber se seus ex-camaradas da Força Aérea não faziam justamente naquela hora e, naquele sábado, um voo de treinamento, alguma missão de rotina ou alguma patrulha. No cair da tarde daquele dia, ele enxergou a sua terra natal e o trecho reto de estrada em frente da praia El Malmey, na Baía de Matanzas, perto do balneário de Varadeiro, a uns 150 quilômetros a leste de Havana. Essa estrada estreita era a pista de pouso que ele tinha escolhido. Em terra, a mulher e os filhos caminhavam pela praia como se nada tivesse acontecendo, até ouvirem o ruído dos motores do Cessna. Claro que alguma coisa tinha de dar errado, né? Na estrada, tinha um carro estacionado, um ônibus com turistas, um caminhão com reboque e algumas pedras que tinham de ser evitadas. Com o balanço das asas, Lorenzo quase tocou no teto do carro, pousou e parou o avião a cerca de 8 metros do ônibus. E os turistas no ônibus, ó, boquiabertos. Aquele show não estava incluso no preço do passeio. Sem parar, Lorenzo deu meia volta no Cessna e o preparou para a decolagem mais rápida logo em seguida. Enquanto isso, a esposa e o filho dele, ó, correndo lá pro avião que já estava com a porta aberta. O Alejandro, o caçula dos meninos, perdeu um sapato na corrida. E quando a Vicky apareceu na porta, ela tinha uma expressão entre o terror e a felicidade de ver novamente o marido ali. O Lorenzo queria abraçá-la, mas ela pediu que ele nem falasse com ela e se concentrasse em sair dali. O tempo de fuga tinha sido fixado por Lorenzo em 1 minuto, que era quanto tempo os aviões ou as tropas cubanas poderiam levar para chegar até El Malmey, se tivessem detectado o voo. Foi um cálculo exagerado. Talvez pudesse haver mais tempo, mas só talvez. Então, na hora de fechar as portas, algo deu errado novamente. A porta não estava fechando. Lorenzo bateu a porta 3, 4, 5 vezes, mas a trava não fechava. A porta não travava de jeito nenhum. Ele puxava a maçaneta para dentro, enquanto considerava que seria possível voar com aquela porta entreaberta ou aberta. Finalmente, ele se armou com aquela paciência que só o desespero dá. Puxou a porta delicadamente e, clique, ela fechou. Só que agora tinha um outro problema. A estrada contornava a encosta da montanha perto demais para que ele ganhasse velocidade o suficiente para a decolagem. Mesmo assim, o Orestes se preparou para partir. Ele não tinha escolha. Em menos de 1 minuto, eles deveriam estar no ar, ou arriscariam ser atingidos pelos mísseis terra-ar partindo do topo da montanha logo à frente. A velocidade em solo aumentava lentamente, enquanto a encosta à frente dele se aproximava, apresentando uma ameaça tão grande para o seu voo à liberdade quanto a defesa aérea cubana. O Cessna precisava de, no mínimo, 74 milhas por hora para decolar. Mas a 70 milhas, acabou a estrada. Era decolar ou cair na encosta. Mas o Cessna tinha dois motores potentes e, assim que decolaram e passaram sobre a colina, a velocidade no ar aumentou e ele rumou para o oceano. Enquanto se afastavam, o Orestes queria dizer umas palavras não muito bonitas para as autoridades cubanas, fazendo uma transmissão pelo rádio. Só que a Vicky, claro, temendo pela segurança, falou, não faz isso, marininho, deixa os caras quietos lá. Já estamos voando aqui, deixa esse problema para lá, vai. Já estava anoitecendo e estava ficando tão escuro que eles mal conseguiam ver a superfície do Mar do Caribe a menos de 3 metros abaixo. Uma onda mais alta, um golfinho saltando, poderia colocar tudo a perder. No pensamento do Orestes a essa altura, a ordem para derrubá-los deveria estar chegando lá na bateria de mísseis no topo da montanha atrás deles. Orestes olhava o relógio, calculava a sua distância até a costa e imaginava o que estaria acontecendo lá na bateria dos mísseis. Quando deu 11 milhas da costa cubana, os operadores da bateria já iam ter ele na mira. 11 milhas e meia, eles já tinham o alcance. 12 milhas e eles giravam os mísseis em preparação para o lançamento. Finalmente chegaram a 12 milhas e meia de distância e ele pensou, estamos fora do alcance dos mísseis. Então o Cessninha, ele subiu a 60 metros e permaneceu nessa altitude até chegar ao paralelo 24. Uma vez que entrou no espaço aéreo americano, ganhou altura e contactou os controladores identificando a aeronave e o destino. Ele então se comunicou com amigos em Miami que contactaram estações de rádio locais. A incrível notícia do resgate milagroso se espalhou antes mesmo desse Cessninha pousar em maratão, onde finalmente estavam livres para começar uma nova vida. O impacto na mídia que o feito causou foi tremendo, pois pela segunda vez ele fez o regime de Castro de tolo. Na primeira entrevista coletiva de Orestes, ele disse, Diga, Raul Castro, que eu acreditei em sua palavra e fui pessoalmente buscar a minha família. Pô. O presidente americano George Bush fez questão de receber Orestes e sua família na Casa Branca depois dessa incrível aventura para conseguir a liberdade de sua família. O Cessna 310 foi vendido anos depois. Mais tarde, Orestes quis recoprar o avião e descobriu que ele havia sido destruído por um furacão. Depois de sentir uma pressão pública considerável e considerar o embaraço associado, o governo cubano permitiu que as famílias de Orestes e Vicky emigrassem para os Estados Unidos. Foi melhor assim, porque já pensou se ele resolve voltar para buscar sogra e tudo. É uma complicação, né? O MIG-23, que era o número 722, que foi devolvido a Cuba pouco depois da deserção do Lourenço, foi aposentado e abandonado, desmontado ao lado de uma rodovia cubana, com suas peças sendo vendidas para turistas. Hoje, o Orestes vive com sua família na Flórida e é um próspero empresário. Que história incrível, hein? O cara foi macho mesmo, tinha saco roxo esse, hein? Saiu da Flórida, foi até Cuba e pegou a família, hein? Então, se você gostou dessa história, deixa o joinha aí, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por apenas R$2,99 para a gente continuar com essas histórias legais todos os domingos. Um grande abraço e até o próximo voo!